É, vou mostrar aqui, o negócio é o seguinte, eu treino 19 horas diárias, como banana com tamanduá, e, irmão, eu tenho esse dom da bateria e... E, irmão, eu não tenho nada, não tenho nada... Eu tô muito obrigada... Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Sensacional. Eu não ia tocar mesmo só que ela parei, tô muito cansado, né? Eu não tô cansando.